A procura por carros com câmbio automático tem aumentado ultimamente no Brasil. Entre os fatores que tem impulsionado essa alta estão a busca por comodidade e também a maior oferta de veículos com esta tecnologia. Vamos ver. Há quatro meses, a Juliana comprou o primeiro carro automático dela. A decisão pela mudança veio após dirigir um veículo com essa tecnologia. Desde o dia que eu dirigi um carro automático, era algo que eu queria fazer, que assim que eu pudesse eu iria trocar por um carro com câmbio automático. Antes da nova aquisição, ela teve dois carros com câmbio manual. Depois de descobrir a comodidade de não ter que trocar mais marchas, a gerente comercial disse que agora esse é um caminho sem volta. Não volto mais para o manual, não. Segundo o diretor de uma startup de compra e venda de veículos usados, a Juliana não está sozinha nessa busca por mais conforto na hora de dirigir. A cada três clientes, dois optam por conhecer um carro com câmbio automático. Isso se dá muito porque existe uma gama muito maior e existe muito mais opção hoje para o cliente de carros com câmbio automático em todos os preços, em todos os segmentos. Baseado no número de emplacamento de veículos de janeiro a maio deste ano, 63,5% dos automóveis de passeio e picapes negociados no mercado têm câmbio automático. 70% vem à procura exatamente do carro automático. E automaticamente, tendo a disponibilidade maior desse produto, facilita para esse cliente fazer test drive e optar pela compra desse carro. Para o gerente de vendas dessa concessionária, a popularização dos automáticos caminha junto com a diminuição da oferta de carros com câmbio manual. Com preço competitivo, tende ao mercado a aumentar cada vez mais, talvez até, não vou falar extinguir, mas ter um percentual muito pequeno de câmbio manual no mercado.